Vamos trocar a lâmpada de iluminação do display do Pioneer 445 e é um procedimento que serve para o 836 e muitos outros modelos dessa linha aqui, tá? Bom, eu sou o Fabio Fiorezzi, professor do curso de instalação de som aqui da UPMotors e apaixonado por carros desde criança. Se você curte esse assunto tanto quanto eu, pode ficar à vontade para me acompanhar Por aqui mesmo, onde toda semana eu vou estar postando vídeos sobre instalação de som, autoelétrica e administração de oficina. Conhece alguém que curte esse conteúdo? Compartilha com ele também. E quando tiver qualquer dúvida sobre instalação de som automotivo, é só entrar no YouTube, digitar o problema que você está tendo e digitar a UPMotors do lado. Ainda hoje, no final desse vídeo, eu vou responder uma pergunta de um inscrito no canal que fez uma pergunta aqui embaixo, num dos vídeos passados, tá? Então, me acompanha aí até o final, que a gente vai trocar a lâmpada desse aparelho aqui. Vou filmar bem de perto, para a gente conseguir entender bem como funciona. Vou ligar o rádio também para testar a lâmpada fraca, depois com a lâmpada nova. Vou ligar para a gente escutar o som nele, vou ligar um alto-falante aqui. Vai ficar bem bacana para a gente curtir aí a manutenção desse aparelho, tá? Bom, como é que vai ser o esquema aqui? Eu posicionei o tripé com a câmera bem perto aqui, ó. Ele vai, talvez ele atrapalhe um pouco aí na imagem, mas eu vou deixar ele filmando bem pertinho para você conseguir ver bem os componentes lá dentro da placa, tá? Beleza. A primeira coisa que eu vou fazer é ligar esse aparelho aqui, para você visualizar aí como é que está hoje o display. Depois a gente vai ligar ele, lógico, com o display novo, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui já positivo e negativo. Esse rádio aqui, ele tem alimentação no fio laranja e no fio vermelho, tá? Vou ligar os dois juntos aqui. A alimentação é positivo, né? Negativo é no preto. Ele tem também um fio amarelo aqui, que eu não tenho bem certeza, mas eu acho que é a iluminação das teclas. Para quando quiser iluminar, quando liga a sinaleira, sabe? Vamos ver aqui. Positivo e negativo. Agora eu vou ligar o conector aqui no aparelho. Ah, não! Esse conector aqui não é o original desse rádio, tá? Agora que eu estou me lembrando. Dá para ver que eu tive que adaptar aqui. Eu não encontrei nenhum conector original, então eu tive que adaptar um outro conector de uma outra marca. Dá para ver que eu tive que raspar ele aqui, ó. Então desconsidera esse vermelho e laranja aqui. Não são essas cores, porque esse aqui não é o conector original, tá? Vou ver aqui. Beleza. Agora eu vou ligar o aparelho. Ó, ele está funcionando o display, mas está bem fraco, tá? Ó. Mal dá para ver. Eu daqui tenho que olhar bem de lado assim para poder enxergar. Pela imagem aqui até que funciona mais ou menos. Quando eu apago a luz, lógico, tudo escuro, ele funciona melhor, ó. Dá para enxergar um pouco mais quando está tudo escuro. Dá para ver que a iluminação das teclas funciona também, ó. Mas essa que a gente vai colocar é só para o display, tá? Não é para as teclas. Beleza. Vou acender a luz aqui. Tá. Agora, eu vou desmontar o aparelho para a gente começar a substituição da lâmpada, tá? Depois você vai voltar bem nesse minuto aí do vídeo para fazer a comparação desse teste aqui com o teste com a lâmpada nova, tá? Então, essa aqui é a lâmpada que a gente vai colocar ali no display do aparelho, tá? Beleza. Ela tem uma peliculazinha aqui, ó, que a gente vai tirar depois, né? E a gente vai ter que cortar porque essa aqui é um pouco mais larga. Beleza. Vamos lá. Aqui eu vou tirar a frente. Não precisa desmontar o aparelho, tá? É só na frente do aparelho. Deixa eu colocar ele para lá. É bom. Eu sempre uso um EVA quando eu vou desmontar algum componente eletrônico, alguma coisa. Mas aqui lidando com a frente dos aparelhos é imprescindível usar um EVA. O meu aqui tem 3 ou 4 milímetros, ó. Mas se você não tiver um EVA, usa uma toalha, uma toalha grossa para não riscar a frente do aparelho, né? Tá. Vou tirar os parafusinhos aqui. Tá. Vou colocar os parafusinhos aqui no alto-falante para não... Eu vou colocar aqui, ó. É certo que eu não perco. Fica tudo ali. Sempre tira todos os parafusos, tá? Nunca se sabe quais são os que estão segurando mesmo, mas provavelmente sejam todos que estão por aí. Tá. Vamos ver se a frente quer abrir assim, se não vou pegar a espátula de nylon. É, vou pegar a espátula também. E outra coisa, quando for abrir uma frente assim, nunca abre ela com os botões para cima. Abre sempre com os botões para baixo, se não os botões caem todos fora e aí tem que ficar catando eles depois e colocando nos lugares, né? ver se conseguir abrir com eles assim é melhor. Deixa eu dar uma forçadinha aqui. Deixa eu ver... Aqui. Agora eu vou ter que colocar um cálcio aqui, ó. Eu abro e coloco um cálcio para segurar aberto, ó. Aí. Agora eu vou nos outros ganchos aqui. Dá para ver que tem uma abertura ali, ó. Aqui, ó. Tem uma abertura ali. E aqui também. E aqui também tem. Então, por isso que é ali que eu tenho que colocar a ferramenta. Tá? Abri aqui também. Agora eu vou forçar aqui. Beleza. E aí. Vamos ver. Isso aí, ó. Ó, já tem uma molinha aqui que solta longe, ó. Essa molinha aqui. Ela é daqui, ó. Daqui. Tá? Então eu vou guardar ela lá junto com os parafusos. Porque é certo que eu vou perder. Se eu deixar ela por aí. Tá? Aqui os botõezinhos que eu falei que eles se soltam. Esse aqui é o de ejetar o... De ejetar a frente. Esse aqui. Vou colocar isso aqui pra lá. Sempre que tá... Se por acaso eu desmonto e tá sujo, eu dou uma limpada com pincel limpo. Né? E ela fica bem limpinha. Essa aqui já tá toda limpa. Porque foi feito... Foi feito um serviço de higienização em todas as frentes dos meus aparelhos. Tá. Vamos levantar a placa aqui. Que é onde tá o display mesmo. Aqui, ó. Beleza. Aqui tá o display. Aqui é a frente do aparelho. Tá? Aqui, ó. Onde entra o CD. E aqui estão todos os botões, ó. Se eu... Pode ver que os botões ficam soltos aqui, ó. Então se eu tivesse desmontado ela virada, ia cair fora todos os botõezinhos. Então eu deixo assim. Que dê certo que eles estão todos no lugar. É bom ter um paninho aí depois pra limpar aqui por dentro, né? Aqui. Limpar por dentro. Deixar bem limpinho. Contra pra lá. Agora, a gente tem o LED infravermelho que recebe o sinal do controle. Deixa eu baixar um pouquinho a tela aqui da câmera, pra ficar mais fácil ainda de ver. Mais perto que isso vai ficar muito perto. Aí, ó. Aqui é o controle do infravermelho. E todos esses... Tudo isso aqui são botõezinhos, ó. Esses aqui, ó. Deixa eu pegar outra chave que é mais fácil de mostrar. Aqui, ó. Isso aqui são tudo botões que se chamam microchaves, né? Quando eu aperto ela dá tipo um estralinho, ó. Às vezes tá estragado o botão que toca pra frente, o botão que toca pra trás, ou pra cima, ou pra baixo. O problema é numa dessas chavezinhas aqui, dá pra trocar, tá? Aí, dá pra tirar de uma outra frente velha que não tá funcionando, tira só as chavezinhas. Tá. Mas vamos lá pra lâmpada do display que tá aqui embaixo. Primeiro, a gente tem que soltar essa proteção de metal aqui, ó. Essa aqui. Ela tem uns ganchos aí, ó. Então, eu tenho que desentortar esses ganchos. Aí, ó. Desentorto eles. Eles estão assim, tortinhos. E eles têm que ficar retos aqui pra poder se soltar, né? Isso aqui é trabalho que não se faz com pressa, tá? É um trabalho minucioso que se faz quando se tem tempo. E tem que ter bastante calma, ter sentado numa mesa, tem que ter iluminação. Não dá pra querer fazer na corrida isso aqui, né? Ó, aqui tem outro ganchinho. Ele tem até um desenho. Esse desenho aqui é de onde tem um gancho, ó. Esse desenho aqui, ó. Tá? E tem uma setinha aqui. Esse aqui também tem um desenho, ó. Então, aqui tem outro gancho. Vamos ver. Agora eu vou tocar pra fora aqui, ó. Todos pra fora. Aí vai sair a capinha de metal aqui. Aí, ó. Tá aqui, ó. Vou colocar ela lá do lado. Vamos com as outras peças. E aqui tá o display. Vamos ver. Vamos ver. Quero ver se ele quer se soltar aqui, já. Tá. Só que aqui eu vou ter que... Eu quero ver se eu consigo sem descolar. Aqui ele tem uma... Tipo uma borrachinha. Só que ela tem vários. Pinos aqui, assim, dentro. Que é o que manda contato da placa. Pro display. Eu quero ver se eu consigo fazer a troca da lâmpada sem descolar isso aqui. Porque depois tem que ajustar bem certinho pra funcionar os... Os algarismos ali do display, né? Com calma aqui, vamos ver. Aqui tá a lâmpada. Ela rosinha ali dentro. Quero ver se a lâmpada quer sair fora aqui sem eu precisar descolar o display. Vamos ver. Ah, essa parte plástica vai sair toda. Tá. Parece que vai dar pra tirar sem soltar a solda da lâmpada. Aqui eu tenho os pontos de alimentação, ó. Da lâmpada. Que é o que tem na nova aqui também, ó. Os dois pontos aqui. Então eu vou botar o ferro de solda e vou sugar o estanho com o sugador de estanho, né? Deixar o ferro de solda bem limpinho. Eu esqueci de pegar esponjinho. Mas assim vai dar também, porque não é muita coisa que a gente vai estanhar. Vai dar assim também. Tá? Vamos ver ali. Vamos ver... Quando ele derreter, eu puxo o estanho. De novo. Derreteu. Puxo o estanho. Quero ver se ele já se soltou. Não, ainda não. É importante remover todo o estanho aqui. Porque senão... Pra evitar de ficar fazendo força pra tirar a perninha de metal ali. Senão ela pode... Ela pode arrancar fora a trilha da placa, né? Deixa eu ver se já se solta aqui. Ela tem que levantar suave. Então deixa eu tentar esquentar... Aqui. E levantar... Quando tá quente. Ali, ó. Beleza. Soltei uma então, que é essa aqui. Agora... Vamos do outro lado. Soltar o estanho aqui. Acho que essa aqui vai se soltar de primeira, viu? Vamos ver. Aí, ó. Essa aqui se soltou bem, ó. De primeira. Depois eu vou limpar a placa aqui pra... Pra aplicar o estanho novo. Não pode ficar tudo caído o estanho assim. Senão ela pode, inclusive, fechar um contato entre um e outro, né? Não pode ficar tudo caído, né? Tá? Agora... Vamos tirar fora aqui. Vou levantar essa. E vou... Soltar aqui. Beleza. Consegui sem... Sem soltar os contatos aqui em cima. Isso é bom. Tá. Esse aqui eu vou botar pra lá. Agora aqui a gente tem a lâmpada velha. Tá? Ela se solta aqui. E ela é pra tá só colocada ou colada, fraquinha aqui. Vou soltar o estilete devagarinho pra não danificar essa peça aqui, né? Essa peça preta aqui é a que a gente não pode danificar. Que essa a gente vai ter que usar a mesma. Vamos devagarinho lá. Aqui. Vamos em frente. Beleza. Então, essa aqui é a lâmpada velha. Ela tem uma parte de metal por trás, ó. Aqui atrás. Que a nova não tem, tá? Essa... Ela é mais maleável. Isso aqui compra no Mercado Livre, tá? Procura lá. Lâmpada da frente do Pioneer, tal modelo aí. Que você vai encontrar essa lâmpada aqui com tamanho grande e é só recortar ela pra ficar igual a essa. Ela tem uma película na frente. Essa aqui não tem, ó. Essa aqui não tem. Então eu vou ter que tirar fora essa película que ela tem na frente. Mas eu vou tirar só depois. Agora, eu vou recortar ela do mesmo tamanho da velha. Aqui. Deixar bem do mesmo tamanho. Deixar bem do mesmo tamanho da velha. E aqui. Beleza. Cadê a tesoura? Aqui. Vou colocar aqui pra lá. Vou recortar aqui. Vou recortar aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? Que eu não vou usar. Vou colocar pra lá. É engraçado esse troço, né? Mas é assim mesmo que funciona, tá? Beleza. Tô pensando até se eu vou colocar uma gotinha de cola aqui ou não. Deixa eu ver se... Não, isso aqui não vai sair. Vou tentar colocar assim mesmo. Não vou... Não vou colar. Vou deixar assim. Ó. O tamanho ficou bem bacana aí. Agora aqui a gente vai dobrar pra... Pra soldar. Lá na... Na frente do aparelho, né? Atrás, né? No caso, na placa. Aqui. Vou cortar fora já um pedaço. Pra ficar mais fácil de passar lá pra trás. Pode ver que o outro é... É curto também, ó. Ó. Então eu corto esse aqui igual. Beleza. Vamos colocar aqui agora. Com todo o carinho do mundo. Isso aí, ó. Beleza. Vamos soldar agora aqui do outro lado. Tá, aqui é o seguinte. Eu vou segurar aqui. Eu vou ter que segurar com uma mão e soldar com a outra. Porque ele é maleável, esse metalzinho aqui, ó. Quando eu solto, ele volta. Quando eu solto, ele volta. Deixa eu ver se dá pra ver aí na imagem. Ó. Ele tá ali assim. Deixa eu ver. Aqui. Ele tá ali. Eu boto ele lá pra soldar. Mas ele não fica torto. Quando eu solto, ele levanta de novo, ó. Então, eu vou ter que segurar ele. Eu quero também limpar, como eu falei antes. Eu quero limpar o... Na volta aqui do bornezinho. Vou colocar um pouco de estanho. Antes mesmo de soldar, eu vou botar um pouquinho de estanho. Pra... Pra ficar bem... Bem com uma bolota boa de estanho ali. Pra eu não precisar ficar segurando o rolo de estanho na mão, né. Deixa eu ver. Aí. Mais ou menos a quantidade que tinha no fumaceiro. Beleza. Mais um pouco. Aí. Tá. Agora eu vou colocar um pouquinho de estanho na perninha aí, ó. Se você me viu estanhando os relés, deve ter visto que eu coloco o estanho antes no fio, depois na perna do relé. E aí, desse jeito, eu não preciso ficar segurando o rolo de estanho também quando eu vou soldar. Tá. Vou deitar a perninha lá. Eu quero ver se ela tá muito comprida. Eu já vou cortar. Se não, depois, quando ela estiver encostada, ela não vou conseguir cortar. Eu vou cortar um pedaço. Aí. Eu vou ter que segurar com essa mão aqui, vou ter que estranhar com a canhota. Eu quero ver se pegou bem. Beleza, ficou legal a lista. Vou botar no outro também agora. Ficou uma cabecinha ali, cara, corta-flora. Isso aqui eu estou fazendo só para ficar mais baixo, tá? Não quero que fique muito alto, isso não corre o risco de ficar pegando na tampa aqui depois, na tampa plástica. Beleza, isso aí. Estanhei os dois, aqui ó, aqui e aqui. Olhei bem de perto e vi que ficou bem estranhado, tá? Ah, agora eu vou pegar um paninho para limpar bem aqui, vou pegar um papel higiênico para limpar. Aí, papel higiênico é até melhor do que pano, porque daí tem certeza que não vai ficar nenhum pelinho, não tem nada no pano que possa arriscar ou que possa engordurar, né? Já que está desmontando, fazendo toda essa mão, é bom que o display esteja bem limpinho, né? Lembrando que isso aqui que eu estou fazendo não é serviço do eletricista nem do instalador de som. Bom, isso aqui é serviço de eletrônico, mas como eu gosto de fazer, gosto de eletrônica também, de vez em quando eu me aventuro em algumas coisas aí, tá? E esses aparelhos aqui são meus, então, se por acaso alguma coisa não ficar 100%, eu tenho certeza de que é meu o aparelho, né? Mas, assim, sempre que eu me proponho a fazer alguma coisa, faço da melhor forma que eu consigo. E graças a Deus sempre fica bom, né? Se você gosta de vídeos assim, mexendo em coisas de eletrônica, você comenta aí para mim, né? Eu gosto de vídeos de eletrônica. Aí eu sigo fazendo, né? Quando eu tenho alguma coisa que eu vou fazer de eletrônica, eu filmo para te mostrar. Uma coisa que eu tenho que colocar aqui que eu não estava lembrando era a proteção de metal. Essa aqui. Tenho que colocar aqui por cima para... Para entrar lá na... Aqui. Para proteger ali e segurar no lugar o display, né? Tá? Tá? E agora eu vou ter que entortar de volta os pezinhos aqui. 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 E assim eu vou entortando. Entortei todos. Quero ver se estão bem... Se está bem firme. Oh, show de bola. Está firmão. Beleza. Deixa eu dar uma limpadinha aqui que eu vou deitar à frente aqui agora. Aí. Vou colocar aqui de volta. Aí. Conferir, ver se está nos furinhos dos parafusos, né? Ver se eu enxergo a posição do parafuso lá embaixo. Em todos eles, tá? Bacana. Vou colocar primeiro a molinha. Ai, ai, ai. Escapou da minha mão aqui. Onde é que ela foi? Aqui. Onde é que foi a molinha, cara? Aqui, ó. Achei. Nossa. É. Eu falei que é bem, bem delicado isso aqui. Essa molinha aí, ela pula das mãos. Tá. Agora a parte de trás aqui. Bem certinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Aí é bom olhar todos os cantinhos, tá? Para ver se todos eles estão bem fechados. Aí sim, vai colocar os parafusos. Não adianta colocar parafuso. Se algum cantinho está meio aberto, o parafuso não puxa, tá? O parafuso só mantém a frente com o plástico de trás, a placa e o display lá na frente mantém tudo firme. Mas o que centraliza mesmo é os ganchinhos. Os ganchinhos plásticos que estão segurando aqui. Às vezes a gente pega um aparelho meio que já foi mexido, né? E esses ganchinhos estão todos quebrados. Daí tem que cuidar muito para mexer. Porque se não tem os ganchinhos, não consegue mais centralizar direito a frente, né? Aí o que centraliza é os parafusos. É o gosto de montar torto ali até quebrar o display. Então quando você for desmontar, se perceber que os ganchinhos estão quebrados, já cuida muito quando vai desmontar para não fazer bobagem. Essa frente aqui, ela está bem boa, porque todos os ganchinhos estão inteiros, né? Esses parafusos não precisa apertar até sair água, né? Quando encostou lá, está bacana. Até porque eles estão em uma base de plástico lá embaixo. Agora eu vou testar todos os botões para ver se eu escuto o barulhinho, ó. E esse aqui é o de ejetar a frente, né? Se eu tivesse montado sem a molinha, ele ia funcionar, Porém, não ia voltar assim, ó. Beleza. Agora é a hora da verdade, né? Vamos testar. Ligar o aparelho. Olha a diferença, cara. É bom passar pelas outras estações para ver se todas as perninhas do display estão funcionando, ó. Tá. Beleza. Deixa eu apagar a luz só para nós ter a perspectiva de antes também. Aí, ó. Nossa, está bem mais forte. Agora dá para usar, né? Antes não dava para usar o aparelho. Agora dá para usar para ficar bem mais forte, tá? Show de bola. Deixa eu ligar o alto-falante aqui. Eu prometi que nós íamos ligar, né? Deixa eu botar mais para cá para você visualizar aí. Vamos ligar aqui. Lembrando que esse aparelho, ele não tem o mesmo padrão de cores, tá? Então, tem que ter uma... Tem que ter a... O manualzinho da sequência de cores aí, ó. Eu tenho aqui um canal, é verde e verde com preto. Esse aqui, ó. Então, vamos ligar lá. Os conectores de alimentação não são os mesmos, tá? Mas esses aqui dos alto-falantes fui eu que tirei do... De um outro conector velho que eu tinha e coloquei aqui para eu saber as cores, né? Deixa eu ligar o alto-falante aqui. Lembrando que aqui eu não posso... Não posso deixar tocando muito alguma música porque ele... Ele pega no direito autoral do YouTube, tá? Então, eu só vou... Só vou fazer uma amostra assim mesmo. Enquanto eu vou emendando aqui, achando uma estação, deixa eu te dar um recado. Aqui na Upmotors eu tenho um treinamento de autoelétrica e de instalador de som. São dois treinamentos. Completo, online, com muita prática. Teoria fácil de se compreender. E se você quer conhecer mais o meu treinamento, eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo. Entra lá e conhece sem compromisso, tá? Meu treinamento é o instalador pancadão. Treinamento de som. Deixa eu separar os fios aí. Aqui, ó. Dá um volume. Deixa eu achar uma estação que pega. Aí, ó. Não tá pegando direito. Deixa eu colocar o... Simular uma antena aqui. Aí. Deixa eu ver lá. Beleza. Funcionou show de bola. Esse aparelho tem controle de loudness, de file. O file é o que tira a voz dos falantes de trás, tá? Ó. Liga e desliga. Tira a voz e deixa só grave nos falantes de trás. Se usava muito, seria antigamente. Porque os amplificadores não tinham regulagem, né? Ó. Fader. Balanço. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Bass. Loudness. Liga e desliga. É um... Um rádio bem... Bem bacana mesmo, né? Seleção automática de emissoras. Controle de loudness no botãozinho aqui fora. Ele ficava mostrando aqui embaixo, ó. Beleza. Show de bola esse aparelho. E agora com uma lâmpada nova vai ficar mais legal ainda lá no meu quadro de aparelhos da minha coleção, né? Tem gente que coloca aí no... Pra iluminar esse display. Coloca um display de celular, tá? Eu já fiz isso. Funciona. Só que dá o triplo de mão de obra. Porque essa lâmpada aqui, ela... É um pouquinho maior, é só cortar com a tesoura. Beleza. Solda ali, tudo certo. Agora o display do celular... Ele dá uma mão pra tirar do celular. E ele dá uma mão pra poder cortar, porque são tudo chapinhas de acrílico. Que são um pouco mais grossas do que a saquinha. E aí o display fica um pouco pra frente. Às vezes se solta aquela malhazinha que eu não quis soltar ali. Que é a que dá contato da placa com o display. Então eu recomendo comprar isso aqui. Custa 100 pila. Pouco mais, pouco menos. Você recorta do tamanho certo. Show de bola. É muito mais fácil de fazer. E é o original do aparelho mesmo, né? Beleza. Quanto é que dá pra cobrar pra fazer isso, tá? Lembrando, isso não é serviço de instalador de som. Isso é serviço de eletrônico. Pra fazer isso, pode cobrar aí 150 reais no mínimo. Tá? Faz tudo caprichado em cima da tua bancada. Sem pressa. Sem fazer sujeira. Cuida pra ver se a bancada tá bem limpa. Compra a pecinha certa. E troca. Cobra 150 pila, tá? Bem pago pra quem tem um aparelho desses. E quer que ele fique 100%. Tá? Lembrando, se você gosta de coisas de eletrônica assim. De solda, em placa, coisa assim. Comenta aqui embaixo. Eu gosto dos serviços de eletrônica. Aí eu sigo fazendo. Se ninguém fala nada, eu acho que ninguém gosta. Daí eu não mostro mais. E eu faço isso aí. Se você quer ver quando eu faço, é só comentar aqui embaixo que eu vou seguir fazendo. Beleza. Agora, a pergunta do nosso colega inscrito no canal. Tá? É o Wagner Ferrer. Ele perguntou lá no vídeo. Voz perfeita no falante de porta. É um vídeo bacana que eu fiz aí de como regular o outro falante de porta. Quando a gente já tem caixa subwoofer lá no carro. Bom. O que ele perguntou? Seria possível um rádio Pioneer no módulo via Bluetooth sem RCA? Não. O rádio Pioneer, ele se comunica via Bluetooth com o celular. Não se comunica via Bluetooth com o amplificador. Tem que ser RCA pra ligar do rádio até o amplificador. E se for um amplificador com entrada de baixa impedância, então vai ser a entrada de fio, né? Fio de alto-falante mesmo da saída do rádio que vai ligado no amplificador. Mas nunca via Bluetooth, tá? Um rádio não se comunica com o amplificador via Bluetooth, tá, Wagner? Beleza, então. Eu fico por aqui e te aguardo com o nosso próximo conteúdo sábado agora. Até já. Tchau. Tchau. Tchau.